Bom dia a todos, eu sou o Roberto Crusti, colaborador da Associação Comunitária Monte Azul, desde já a gente está muito feliz por essa ponte, por essa parceria, né, juntamente com o Geteano, com o Grupo de Estudos de Ciências Sociais, né, e a Associação Comunitária Monte Azul, ela atua aqui no Distrito do Jardim São Luís, né, trabalhamos em diversos setores, né, então a gente desenvolve trabalhos na área cultural, social, ambiental e educacional. A associação, ela tem três grandes núcleos, né, de atuação, núcleo Monte Azul, núcleo Peinha e núcleo Horizonte Azul. É, eu queria ressaltar que é muito importante, né, a gente nesse momento desenvolver essas pontes, essas parcerias, né, toda a reflexão é muito válida nesse momento que nós estamos passando, né, então a associação, ela fica muito, mas muito grata por esse, por esses momentos e por essas pontes sociais, né, e a gente deseja uma live muito boa para todos. Eu gostaria de convidar agora o Paulinho e ele vai falar um pouco mais sobre a nossa live. muito obrigado. Obrigado, Roberto, pela introdução. É muito bom estar aqui com a Monte Azul, fazendo essa parceria. A Monte Azul que é uma grande instituição, uma referência internacional do trabalho de desenvolvimento comunitário, né. Eu quero explicar rapidamente que esse evento, essa live em parceria com a Monte Azul, ela está dentro de um programa maior, esse programa a gente está chamando de a primeira jornada sobre o organismo social, e é um conjunto de conversas e diálogos com diversos atores, instituições no Brasil, com o objetivo de conversar sobre as possibilidades de fortalecimento da democracia, observando o equilíbrio entre a cultura, a política, a economia, então é uma ampla discussão sobre esses assuntos, né, e muito mais também com essa pergunta, o que nós podemos fazer de diferente nessas circunstâncias. Então, esse é um evento promovido pela Sessão de Ciências Sociais, é um setor dentro da sociedade antroposófica, um grupo de estudos, de trabalho, de pesquisa, e eu estou muito feliz de fazer parte desse momento com a Monte Azul. Quero convidar agora a Cláudia Viváqua para falar um pouquinho mais e já introduzir o nosso convidado. Obrigada, Roberto, obrigada, Paulo, para mim é uma alegria também estar aqui, eu sou colaboradora da Associação Comunitária Monte Azul há quase 20 anos, poder apresentar o Hefner, é uma honra, né, ele vai falar para a gente sobre as formas de consciência na busca da transformação social, e eu quero apresentar ele para vocês, ele é cofundador do Partido Verde Alemão, foi um político, trabalhou muito tempo no parlamento alemão e parlamento europeu, publicitário, professor Waldorf, fundador do movimento Mais Democracia e Democracia Internacional, e desde 2015 ele é dirigente da Sessão de Ciências Sociais do goteano em Dorna. Então, eu agora passo a palavra para o Hefner, Gerald Hefner, e o Hefner, e o Hefner, e o Hefner, e o Verfolge Monte Azul, seit jacenten, seit der Gründung, und hab viel gehört und gelesen, und habe Monte Azul besucht, und bin sehr begeistert von dem, was diese Gemeinschaft möglich gemacht hat. Muito bem-vindos a todos, cordialmente, eu, iniciando, quero dizer que eu admiro a organização Monte Azul, eu a conheço há décadas, eu acompanho, eu já visitei ela, e eu estou apreciando muito o que ela tem possibilitado no campo social aonde ela atua. E por isso é uma alegria e uma honra de poder, pelo menos de forma eletrônica, conversar, falar, para e com vocês, agora, nesta hora. Eu gostaria de dizer, inicialmente, como ponto de partida, que a gente se encontra mundialmente como humanidade no meio de uma enorme, de uma grande crise. crise. Mas meine ich mit crise? Ich meine nicht nur Corona, das auch? O que que eu quero dizer quando eu digo crise? Eu não estou apenas me referindo a Corona. Corona também. Diese crise ist nur die letzte in einer Série von Krisen. Mas esta é só a última dentro de uma sequência de crises. Und im öffentlichen Bewusstsein ist es so dass eine crise die andere ablöst? Na consciência pública, midiática, é assim que uma crise vai substituindo a outra. Aber in wirklichkeit ist keine dieser krisen gelöst. Mas, in verdade, nenhuma dessas crises, in sequência, tem encontrado solução. Das heißt, es ist nicht so, dass eine crise nach der anderen Krise kommt, sondern es ist so, dass eine Krise auf die andere Krise kommt und so eine immer größere Zahl an Krisen sich gegenseitig durchdringen und überlagern. Não é que uma crise vai substituindo a outra, mas uma se coloca, por assim dizer, por cima da outra, como numa escada, e essas crises, elas se interpenetram, se sustentam e criam todo um campo de crise. Sociale crise, zum Beispiel, weltweit, dieses unglaubliche aus einander driften von arm und reich. A crise da riqueza, por exemplo, a crise social, que é uma crise da separação entre ricos e pobres, mundialmente, o abismo que cresce, que não para de crescer entre ricos e pobres. Acht Menschen besitzen gegenwärtig zusammengerechnet genauso viel wie die gesamte ärmere hälfte der menschheit zusammen, also 3,7 Milliarden Menschen zusammengerechnet. oito pessoas atualmente possuem juntas, o que a metade das 3,7 bilhões de pessoas mais pobres do planeta possuem juntos. Nós somos capazes de viajar até a lua, nós somos conhecedores do genoma, da substância genética do ser humano, mas ainda não conseguimos resolver esta crise que é a crise social profunda da humanidade. Sie betrifft jeden Tag, hunderte von Millionen von Menschen unverschuldet, Menschen, die einfach an orten aufwachsen auf dieser Welt, wo sie nicht die gleichen Möglichkeiten haben, wie etwa in dem Land, in dem ich im Moment lebe, in der Schweiz, wo es den meisten Menschen sehr, sehr gut geht. Esta crise, ela alcança, ela prejudica diariamente milhões de pessoas pelo fato delas terem nascido, delas estarem vivendo aonde vivem e que é tão diferente do país aonde no momento eu estou vivendo, a Suíça, por exemplo. Das ist nur eine, ich nenne die anderen oder ein paar andere Krisen, nur ganz kurz die Krise an den Finanzmärkten, die riesige ökonomische Blase oder Geldblase, der wahnsinnige Reichtum in den Händen Wieniger und die Armut, nicht nur vieler Menschen, sondern auch der Staaten, der Gemeinden. Eu só vou, de passagem, mencionar algumas das outras crises, então bem próximo à crise financeira, Que significa não somente o que eu já falei, da riqueza e da pobreza nas populações, mas as bolhas de especulação financeira e também o endividamento não de pessoas, mas de grandes comunidades, inclusive dos governos nacionais em todo o planeta. Die ökologische Krise, die klimakrise, all das ist bewusst, ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen. A crise ecológica, a crise climática, são conhecidas e eu não vou entrar no mérito delas agora. Insgesamt kann man sagen, wir ruinieren den Planeten, auf dem wir leben, wir töten jeden Tag, leben, wir zerstören Natur, wir beuten die Erde aus und die Menschen aus. Die Gesellschaft zerfällt immer mehr in einzelne Gruppen, die gegeneinander kämpfen, all das sind Bilder dieser großen Krise. A gente tem essa imagem da destruição das pazes da vida, do assassinato de vidas, da destruição generalizada, e tudo isso são resultados dessas crises que se somam. Isso tem a ver com o quê? Qual é a origem dessas crises? Sie sind folgen dessen, wie wir die Welt eingerichtet haben. Essas crises são consequência da maneira como nós estamos organizando o mundo. Die metode zum Einrichten der Welt sind Regeln, Gesetze, Bestimmungen, Verordnungen. O método de organizar o mundo são as regras, as regras do jogo, as leis, as disposições legais de maneira ampla, os decretos, tudo isso. Wir alle müssen uns an diese Regeln halten, diese Regeln bestimmen unser tun, unser Verhalten, jeden Tag viel mehr als uns bewusst ist. Qualquer ser vivente, qualquer ser humano vivente agora, ele é, mais do que ele percebe e pensa, atado a essas leis, a essas regras, a essas disposições que determinam o que se pode e deve e o que não é possível fazer. Mas é de onde é que vem, em que se baseiam essas regras e princípios? Sie sind ja nicht naturgegeben, sie sind auch nicht Gottgegeben, sondern sie sind von Menschen gemacht. Das heißt, am Ende sind es wir selbst, sind es die Menschen, die diese Erde zu einem so ungemütlichen, feindseligen und gefährdeten Ort gemacht haben. No fim, são os seres humanos, eles mesmos, nós mesmos, que transformaram e deixaram este planeta ser um lugar perigoso, desconfortável, desagradável e injusto. Die Ursache ist immer der Mensch. 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 Für das Gute wie das Schlechte, das heute zwischen Menschen und in der Welt lebt. Und der Ausgangspunkt von dem das ausgeht ist unser Bewusstsein. Und der Ausgangspunkt von dem das Schlechte ist unser Bewusstsein. Die Art wie wir über uns selbst, über die Welt, über die anderen Menschen oder auch über die Pflanzen und Tiere denken. Diese Art bestimmt unser Verhalten. Und deshalb ist auch dort, im Bewusstsein, der einzige mögliche Ausgangspunkt, für jede Veränderung. Und deshalb ist das Ziel. Und das Ziel ist das Ziel. In den früheren Formen des Zusammenlebens der Kultur, in mehr Natur verbundenen Formen des Zusammenlebens, Waren die Menschen noch ganz anders als heute mit dem Gesamten der Schöpfung verbunden? In Brasilien können wir das noch finden und lernen von völkern und Menschengruppen, und zwar finden wir es umso reiner erhalten, je weniger diese Bevölkerungsgruppen Kontakt mit der heutigen Westlichen Zivilisation hatten. In Brasilien ist es noch möglich zu finden, die Menschen in Gemeinden leben, in Gruppen, in der alten Formen und in der Formen mehr pure, wo es kleiner oder kleiner ist, mit der Zivilisation Ocidenten. Der Weg der heutigen Westlichen Zivilisation begann mit einer Spaltung im Bewusstsein. Der Weg der Zivilisation Ocidenten begann mit einer Spannung im Bewusstsein, eine Spannung im Bewusstsein. Und wir alle sind heute Teil dieser Spaltung. Wir sind ebenso ihre Opfer wie ihre Täter. Wir haben eine Einseitige Bewusstseinsmethodik entwickelt, bei der wir letztlich nur das Tote, in der Welt, in der Welt erkennen und verstehen können. Wir haben eine Unilaterale, ein Mätode der Wissen, unilaterale, die sich darstellt, dass, in der letzten Analyse, nur man kann, mit dem Wissen, das Tote, das Tote ist. Das heißt, wir haben, um, im Sinne dieser Erkenntnis-Metode, zu klaren Erkenntnissen zu kommen, eine Spaltung vollzogen zwischen uns und der Welt. Und wir haben, um, im Sinne dieser Erkenntnis-Metode, zu klaren Erkenntnis-Metode, ein dualistisches Bewusstsein. Eine dualistische Bewusstsein. Hier bin ich, dort ist die Welt. Dualist, hier bin ich, da 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 bin ich. Und dann betrachtend wir die Welt als hätte sie nichts mit uns zu tun. Als könnte man sie beliebig, erobern, besetzen, ausbeuten, zerstören, als wäre sie nur dazu da, dass wir sie benutzen können. Die Welt wird, in dieser Betrachtung, zu einer Art Maschine. Und auch die Pflanze und die Tiere werden wie eine Maschine von uns betrachtet und behandelt. Der Welt ist wie eine Mäkina. Die Mäkina ist etwas Mord. Und auch Tiere, 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 Menschen in der Natur sind reduziert zur Vision der Mäkina. Wie viel futter muss ich hineinstecken um am Ende wie viel fleisch zu bekommen und welchen preis damit erzielen zu können? Das ist die Rechnung. Quanta ração eu preciso investir para produzir um tanto de quilos de carne para com isso fazer um negócio que me vai lucrar um tanto. Essa conta é o que preenche nossa consciência. Wie viel pesticide und herbicide auf wie viel hektar um welchen Ertrag zu erzielen? Quantos fertilizantes, quantos herbicidas, pesticidas, em quantos hectares eu preciso aplicar para no fim colher tanto e vender por tanto. Eine Welt in der die Rechnung auf dem Papier oder im Computer noch auf geht, in der die Zahlen am Ende stimmen, aber in der die Pflanzen, die Tiere, die Erde, der Planeten immer mehr leidet und zu Grunde geht? Das heißt, der Weg zur Änderung dieser Verhältnisse, der beginnt bei uns selbst. Quiero dizer que o caminho para a transformação precisa começar dentro da gente. Er beginnt im Bewusstsein. Er beginnt in nossa consciência. Er beginnt damit, dass das, was ich anschaue, betrachte, worüber ich nachdenke, mir nicht mehr bloßes, totes objekt bleibt, sondern dass ich eine Beziehung knüpfe, dass ich mich im Herzen verbinde. Denn wir sind nicht allein auf der Welt und die Welt ist auch nicht tot. Reine Materie, sondern alles auf dieser Welt ist belebt, ist besiehlt, ist ausdruck eines Wesens. Das ist der Weg, der einzige, meine ich Weg, den wir, den die Menschheit heute beschreiten kann, um zu lernen, wieder friedlich und glücklich mit allen Wesen auf diesem Planeten zusammen zu leben. Es ist ein innerer Weg zunächst, aber es hat ganz große gesellschaftliche und politische konsequenzen. Denn auch im sozialen und im gesellschaftlichen gilt, Ich kann das soziale nicht neutral, ich kann es nicht, sozusagen, kalt oder abstrakt betrachten. Ich komme nicht zur Essenz, wenn ich contempliere und möchte die Realität des Soziales, in einer frühen, abstrakt und distanz. Sondern ich muss mir bewusst werden, die Art wie ich auf das Soziale, auf die Gesellschaft, oder auf einen anderen Menschen, oder eine Menschengruppe, diese Art bewirkt, diese Art bewirkt zugleich das Soziale und bewirkt das Verhältnis mit. Ich muss mich conscientisieren, mich daran erinnern, dass die Art wie ich mich für ein Mensch, für ein Mensch, für ein Mensch, für ein Mensch, für ein Mensch oder für die Menschheit, dass die Qualität dieses Blick ist, ist das die Realität des Soziales. Das klingt kompliziert, aber es ist ganz real, und wir erleben es in jedem Moment. Soa, filosofisch, vielleicht complexe, kompliziert, aber es ist sehr real und einfach. Wir leben, wir erleben es in jedem Moment. Ich spüre das, zum Beispiel, wenn ein Mensch mich ablehnt, wenn er schlecht, wenn er negativ über mich denkt. Und das dramatische oder faszinierende ist, dass wenn ein Mensch so über mich denkt und so auf mich schaut, dass ich dann selbst immer gehämter, immer ungeschickter, eigentlich immer mehr so werde wie er mich sieht. Und das dramatische Randall ist, einenarcenehz Schritt für mich in der Zeitung, im Vergleich zu sein, es beginnt um mich zu entscheiden. Ich scheibe mich verändert, also habe ich mich in der Zeitung mehr verabschieds, mehr aufzuhl-資ist- und wörege, und damit nach diesem D arm auszuholen, in der Zeitung wie해 ich meine Menschen zu sagen, e fazer aquilo que ele olha para dentro de mim. E do outro lado, ao contrário, quando eu consigo sentir que eu estou sendo apreciado por alguém, que eu sinto um gesto amoroso, um favorecer daquilo que a pessoa consegue pressentir dentro de mim, essas qualidades começam a aflorar e ele me ajuda a crescer e a me realizar com o seu olhar. E nós podemos nos conscientizar que isso é exatamente exatamente assim. Podemos nos conscientizar que o vice-versa também existe. Isso quer dizer, se eu inverter agora e olho para mim mesmo, se eu me conscientizo de estar crítico demais com alguém, crítico demais e olho os aspectos negativos do mundo que me rodeia, que aos pouquinhos o mundo vai se tornando cada vez pior. Mas se eu me esforço por ver realmente aquilo que é positivo no interlocutor, no ser humano na minha frente ou no mundo em geral, então eu crio condições para que esse ser humano pode se desenvolver no sentido do bem e o mundo pode tomar jeito para ir em direção ao bem. O que eu quero dizer com pensar positivo, com pensar no bem? Gut denken heißt für mich, zum Beispiel einen Menschen nicht einsperren in dem Gefängnis seiner Vergangenheit, in dem was er bisher nicht geschafft oder schlecht gemacht hat. Pensar positivo quer, por exemplo, dizer não aprisionar o ser humano dentro do seu próprio passado, que pode ser que ele fez um monte de coisa que eu julgo errado ou que para as regras vigentes são erradas e que eu tenho uma chance de pensar que isso não é todo o ser humano que está na minha frente. Also nicht was hatte alles schlechtes, altes, unverwandeltes in sich, sondern was zeichnet ihn aus, was ist, wo möchte er hin? Was ist das, was ich in ihm als möglichkeit, als feigkeit erkennen kann? Então, não olhar para aquilo que é atrelado e faz parte do passado e do imperfeito ou do ruim, mas afinar o olhar para conseguir enxergar para onde esse ser humano quer ir in direcção ao bem. Wenn ich darauf mein wie man sagt, mein Bewusstsein, mein Vertrauen auch richte, dann werde ich erleben wie in diesem Menschen die Kraft stärker wird sich auch in diese Richtung zu entwickeln. Und wenn ich mich E todos conhecem isso de amizades, de partenhas, mas também de uma reunião com colegas. Todos vocês certamente sabem do que eu estou falando, porque vocês conhecem isso nas suas amizades, nas suas relações familiares e mais íntimas, mas também nas relações de trabalho e de colaboração. Por exemplo, você... Quando eu insisto em conservar mágoas, em cultivar mágoas e ficar magoado por muito tempo, eu estou bloqueando o desenvolvimento de uma relação. E quando eu consigo perdoar, procurando um caminho de desenvolver essa relação com uma conversa, eu posso colaborar, contribuir para a superação das dificuldades da relação. E isso também é aplicável e vale para o mundo da sociedade em geral, para a política. Nós nos podemos pegar e perceber que estamos, por via de regra, olhando para a política ainda com uma postura antiga. Uma postura fria, que é bem crítica e que determina rapidamente aquilo que nos atrapalha, que não gostamos, que está errado. Então, nós podemos dizer o que nos atrapalha, mas o que agora acontece, e o que eu gostaria de fazer, é que nós, em vez de, percebemos, então, quão fácil é para nós, o quanto nós conseguimos determinar e expressar e saber aquilo que nos contesta, que é criticável ao nosso olhar, mas eu gostaria de estimular que a gente se esforce agora para desenvolver imagens positivas de transformação para aquele âmbito onde a gente tem uma crítica. Então, perceber a nossa própria postura de frieza, a beia do abismo, aonde a gente tem a consciência crítica, mas desenvolver o calor que olha para frente e tenta abrir um espaço para uma solução positiva com aquilo que é ruim, que se mostra como ruim na nossa consciência. Que, enfim, nós desenvolvemos ideias de um mundo melhor e a força de entusiasmo e a força de ação para procurar passos passos e caminhos para que essas ideias possam começar a tomar contato e entrar no mundo real, no mundo social. Qualquer um de nós é capaz disso em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Em relações de círculos mais estreitos é possível desenvolver essa atividade como indivíduo, mas também é possível num círculo mais amplo desenvolver essa postura. Em relações de círculos mais amplos, as mudanças grandes no campo político, essas não se podem processar agora atuando e agindo sozinhos apenas. Mas elas começam sempre com um homem, com um homem, com sua ideia, com seu impulso. Porém, mesmo ali, elas sempre começam e tomam partida numa pessoa, num ser humano que se engaja, que tem uma iniciativa e que começa. Hoje, em todos os lugares do mundo, tem seres que marcam a existência com sua iniciativa política. Iniciativas, por exemplo, de agricultura, em muitas partes, que começam tratando a questão da produção alimentar na terra, não contra ela, contra a terra, mas com a terra. Os seres humanos que marcam uma revirada no lidar com o dinheiro, no sentido de que o dinheiro possa servir para ajuda mútua, para o auxílio mútuo e para o desenvolvimento comunitário. Os seres humanos que realizam processos produtivos não focados na concorrência com o outro, com o rival da produção, mas em cooperação para o bem, para melhorar a sua produção em prol daquilo que a sociedade necessita. Ou que as pessoas que mais com a política e a democracia se envolvem. Iniciativas que trabalham no campo de mudar e transformar o lidar com a política, com a democracia. Não se restringir a ser um eleitor que a cada dois anos vai dar o seu voto para alguém, mas que continuamente se toma influência, se influencia, se trabalha ativamente dentro das decisões políticas. Que a partir dessas ideias da sociedade mais participativa desenvolvem essas ideias e as transformam em instrumentos para que os cidadãos, passo a passo, cada vez mais podem e se tornam capazes e aptos de influenciar e de participar ativamente na construção da sociedade no campo político. Dentro da sessão de ciências sociais, nós estamos trabalhando nesse sentido de buscar pontos de partida e instrumentalizações para desenvolver possibilidades de desenvolver no campo político novas possibilidades de atuação e de realização. Não é agora mais a hora de falar de essas iniciativas e exemplos. Isso pode ser um outro lado. Hoje, nesta palestra, agora, não é possível trazer exemplos, destobrar-se e contar de exemplos existentes. Isso pode ser feito em alguma outra hora, em algum outro momento. Mas o meu foco nesta fala de hoje era algo que eu considero, neste momento, muito mais importante do que histórias, focar nesta possibilidade, nesta necessidade de transformação do indivíduo como agente no campo social. Esse ponto de partida da transformação da consciência que acontece e que começa em cada um de nós, individualmente. Este ponto de partida aqui, se o nosso pensar e também o nosso sentir se movem em direção a desenvolver ações consequentes, são capazes de transformar, realmente, o mundo. In, zu einer freien, direchten und sozialen Welt. Transformar em direção ao mundo mais justo, mais livre e mais... Ele falou três coisas. É, o mundo justo, livre e social. Obrigado. Você, em Monte Azul, e os amigos de Monte Azul, você é o melhor exemplo da realidade da qual eu falo. E vocês, a associação comunitária, os colaboradores e os moradores que trabalham nessa Monte Azul são dos melhores exemplos que se pode alegar, que se pode mostrar para aquilo que de fértil é possível e se realiza neste campo de transformação. Pois a Monte Azul, ela mesma, ela surgiu disso, de não virar o olhar para o lado, de não só acusar e queixar-se, mas de dedicar-se ao que é difícil e, com isso, iniciar um caminho de transformação do social. Eu gostaria de desejar tudo de bom para todo mundo que aqui está nos ouvindo neste momento e me despedir agradecendo profundamente por estarem aqui nos ouvindo. E um grande obrigado ao Matias por isso. Agora ainda ele agradeceu pela tradução, eu também gostaria de agradecer a oportunidade e a honra de poder traduzir o Geraldo aqui. Obrigado. Obrigado. Paulo, você precisa desmutar. Paulo, você precisa desmutar. Oh, desculpe. Gerard, nós estamos, esta sessão social aqui no Brasil são muito agradecidos pelas suas contribuições. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Até você. Tchau, tchau. Pessoal do Brasil, do Monte Azul, muito obrigado por essa permanência, fique aí conectado que eu quero dar um recado importante para você. Esse evento, como eu disse, faz parte de uma jornada de diversos outros eventos. Eu quero pedir agora para o Tiago colocar uma imagem que é a imagem do próximo evento. Então, quero que vocês, por favor, fotografem esse evento rapidinho, no improviso, e divulguem já imediatamente para as pessoas das suas redes, porque esse tema é um tema muito importante, é um tema mobilizador. O Gerard tem realmente força quando fala dentro dessa perspectiva do ser humano engajado na sua alteração, na sua própria contribuição de alteração do mundo. Então, por favor, ajudem nessa divulgação para que a gente tenha um bom volume de pessoas nesta live. É só você entrar no canal da Sessão de Ciências Sociais no YouTube e que você vai ver, então, os preparativos para essa live. A gente já vai colocar lá a tela de abertura, mas, por favor, acompanhe, inclusive, a Sessão de Ciências Sociais no Instagram, que lá a gente vai postar todas as informações atualizando os eventos, etc. Combinado? Fotografaram? Funcionou? Então, tá bom. Muito obrigado, Tiago. Pode tirar aí da tela. Eu quero chamar os meus amigos aqui para ficarmos juntos, juntos no mesmo tamanho. Dá para colocar? Aí, legal. Muito bom. Beleza. Eu fico bastante animado com essa realização em conjunto. Acho que quando a gente se junta, nós podemos realmente fazer uma grande diferença. E fazer do limão a limonada. Né, Roberto? O que você acha? Isso, exatamente, né? A gente faz uma limonada e divide para todo mundo, né? Espera aí. Eu quero convidar a minha amiga Cláudia para fazer umas palavras. deixa ela se enrolou com o microfone ali. Espera aí. Pronto, Paulo, caiu. Legal. Bom, quero fazer uma fala final, só deixando claro que eu estou aqui representando esse grupo de trabalho no Brasil que está dentro da Sessão de Ciências Sociais no Brasil e que está ligado à Sessão de Ciências Sociais do Geteano, onde o Gerard faz a direção hoje lá, né? Então, eu agradeço toda a equipe que trabalhou nos bastidores e quero agradecer também a Sociedade Antroposófica, o Instituto Pari Passo e todas as pessoas que viabilizaram a realização deste encontro. Quero convidar a Cláudia para dar umas palavras finais, depois dela o Roberto finaliza. Obrigada, obrigada a todos. Vocês já fizeram agradecimento, o Refna não está mais conosco, né? Eu queria agradecer a ele por essa contribuição incrível, porque ele nos colocou um panorama, mas nos deu um monte de caminhos viáveis, né? Então, é como ele falou, a gente não pode fugir da realidade, mas dentro da realidade nós sempre temos perspectivas e possibilidade de mudar. então, eu queria ler uma frase para vocês de um artista plástico alemão do século passado que eu gosto muito, o Joseph Beuys, que criou esse conceito de escultura social, né? De que a gente pode construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana, e ele fala o seguinte, todo ser humano tem o potencial de moldar, criar e formar sua vida, e o Hesna falou, começa conosco, nós é que temos que dar o primeiro passo, nós é que temos que trabalhar no nosso novo olhar, na nossa nova consciência, consciência, como que eu posso cooperar, como que eu crio uma relação afetiva com o mundo, a partir daquilo que me conecta com ele, a partir do coração, como eu crio um pensar vivo, como eu olho o mundo e o outro com esse pensar positivo que ele trouxe, um pensar que leva ao futuro, que traz aquilo que o outro e o mundo tem de melhor. Então, ele deu vários caminhos, uma nova consciência, desenvolver confiança, e que dá para começar a qualquer hora e a qualquer minuto a partir de nós mesmos, né? Então, eu trago o meu exemplo, eu hoje sou há nove anos ativista de um movimento que se chama Comunidades que Sustentam a Agricultura, que tenta essa mudança de paradigma e que começou com uma pessoa e hoje tem 150 comunidades que sustentam a agricultura no Brasil. Então, eu queria encorajar todos nós, incluindo, para essa nova mudança de paradigma, agradecer profundamente, eu estou emocionada, a Associação e a Associação Comunitária Monte Azul, que é quem me formou na vida social, é onde eu aprendi tudo que eu sei, agradecer aos parceiros de caminhada na jornada do Refn, agradecer ao Roberto por essa parceria, e não posso mais falar, agradecer a todos vocês que estão ouvindo, muito obrigada. Obrigado, Cláudia, muito bom. É com você agora, Roberto. Sim, eu queria agradecer também, em nome da Associação Comunitária Monte Azul, agradecer muito a possibilidade dessa conexão, dessa parceria, a gente fica muito grato por essa possibilidade, agradecer ao Paulo, ao Tiago, à Cláudia, a todo mundo nos bastidores que, nesse processo até aqui, nos ajudou em elaborar divulgação, pensando em estruturar todo esse evento, então, a gente agradece muito, espero que as pessoas que acompanharam a gente estejam também agraciadas com as palavras do professor, do Heffner, foi um presente para essa sexta-feira, então, só gratidão mesmo, queria também dizer para as pessoas que querem conhecer o trabalho da Monte Azul, a gente tem um site, só puxar pelo Google, associação comunitária monteazul.com.br, no Facebook, nós também temos a nossa página pelo Facebook e pelo Instagram, né, a Monte Azul também vem desenvolvendo uma série de ações voltadas para lives em diversos assuntos e temas, né, no campo da cultura, educação e saúde, tá bom? Gente, é isso, assim, estou muito feliz e muito obrigado por essa parceria, espero que a gente possa fazer mais vezes esses encontros, esses eventos. um grande abraço. Um grande abraço, até mais, pessoal. Valeu! Tchau! Tchau!